A polícia concluiu hoje um inquérito sobre o acidente que aconteceu no dia 19 do mês passado, lembra? Aqui em Capogrande, sete adolescentes dentro de um carro, um deles morreu infelizmente, né? Duas pessoas já foram indiciadas e outras três também deverão responder na justiça. Vamos ver como é que está o caso, Neto? Com mais de 400 páginas, o inquérito segue agora para o judiciário. Até o momento, duas pessoas foram indiciadas, o dono da casa onde ocorreu a festa e o proprietário da conveniência que vendeu bebidas aos jovens. O pai do adolescente onde estava sendo realizado o churrasco na ocasião do fato, no sábado, dia 19, ele vai responder pelo fornecimento de bebida alcoólica a pessoas menores de idade. Uma vez que, embora em sua residência tenha sido efetivado apenas o churrasco, o evento, uma festa, comprovou-se na apuração, na investigação realizada por essa delegacia, que lá havia disponibilidade já da bebida alcoólica e que grande parte desses menores, que estavam na festa, eles ingeriram a bebida alcoólica. Então é bom que toda a sociedade saiba que, embora pai e mãe, às vezes, autorizem uma festa realizada pelos seus filhos e que digam que não estão presentes, que não estavam presentes na festa, ainda assim eles respondem pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica. Uma vez que, ao proprietário da casa onde está sendo realizado qualquer evento, principalmente envolvendo menores de idade, cabe a ele a vigilância e a proteção física, moral e psíquica desses adolescentes menores de idade. Assim sendo, ele responde pelo delito. Em breve, outras pessoas devem ser indiciadas. Os pais do menor que dirigiu o veículo devem responder por omissão de cautela. Eles responderão pelo delito da omissão de cautela previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que houve a entrega do veículo a esse adolescente, apenas 15 anos de idade, que conduzia o carro naquela ocasião, que veio a causar a morte do José Eduardo e de mais cinco outras pessoas lesionadas gravemente. O acidente aconteceu no dia 19 de novembro. José Eduardo Menegate, de 15 anos, morreu depois que o carro onde estava com mais seis amigos, com idades entre 13 e 17 anos, capotou. Eles voltavam para uma festa depois de comprar bebidas alcoólicas em uma conveniência. Que coisa triste, né? Essa história, até hoje a gente vem das imagens, a gente lembra da história do choro da mãe. Agora, infelizmente, esse fato aí serve de exemplo para todos os próximos pais, né? Se você tem filho menor e que saiba dirigir, não permita que ele pegue seu carro, de forma alguma. E se você é menor e sabe dirigir, espere chegar aos 18 anos para você retirar a sua CNH, aí tranquilo, né? Olha, com mais de 400 páginas, o inquérito segue agora para o judiciário, né? No caso do menor que dirige o veículo, o que de fato acontecerá com ele em termos de medidas socioeducativas? Isso vai ser definido pela vara da infância e juventude. Na verdade, o inquérito agora é oferecido pelo Ministério Público. O Ministério Público vai analisar e vai oferecer ou não denúncia, né? Mas, enfim, o inquérito já foi concluído.